Muito bem, a reportagem do 14 News, mais uma vez, aqui do Valentina Aspet Store, a gente vai falar um pouquinho hoje de mais novidades, né? Todo serviço que existe e existem profissionais capacitados, diferenciados aqui nesse espaço para sempre te atender bem. E a gente hoje vai falar sobre o Grooming, né? Que é realmente esse profissional que acaba dando esse atendimento diferenciado para as pessoas. Então, o pessoal que vai se apresentar, a Sandra Zorzella está aqui com a gente e os dois profissionais que a gente ainda não tinha conversado, a gente vai poder conversar com o Willis. Tudo bem? Gostaria que você se apresentasse e falasse a sua função aqui. Tudo bem, meu nome é Michelle, eu sou tosadora aqui no Valentinas. Bacana, e também aqui, outro profissional também aqui se apresentando. Obrigado de falar com a gente, com a nossa reportagem, gostaria que você falasse um pouquinho, né? O seu nome e também a sua atuação aqui dentro. Eu sou o Manuel Santiago, eu sou o Grooming aqui do Valentinas. Bacana, e a Sandra Zorzella que está aqui com a gente, né? Sempre gravando e trazendo essas informações. Sandra, conte para a gente, né? Qual que é a função desse quem está atuando aqui dentro, né? Cada um tem uma atividade diferente. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho qual que é a atividade de cada um. Olá, pessoal, é um prazer novamente estar falando com vocês. E hoje, nós somos o único pet saloon, né, em Botucatu e região. Nós temos um ambiente totalmente diferenciado em Botucatu. Sempre trazendo tudo do bom e do melhor, novidades. E hoje, aqui do meu lado, está o Manuel Santiago, nosso Grooming. E a Michelle também, que hoje eles são nossos representantes aqui de fazer aquelas tosas maravilhosas que vocês veem. E como que funciona? Então, o papai e a mamãe traz o pet e o tanto o Manuel quanto a Michelle, né? Já há muitos anos aí na área. Eles vão fazer uma anamnese desse pele, da pele, do pet, para a gente poder passar para o pai ou para a mãe que tipo de tosa que ficaria legal. A gente trabalha bastante com essa parte de estética, de visagismo. Então, é eles que vão determinar junto com o pai e a mãe qual modelo de tosa específica para cada raça. E aí, como você está explicando, acho que vocês podem falar melhor para a gente. Cada raça vai depender de um tipo de tratamento, de tosa, tudo mais. E aí, avaliado cada caso a caso. Não só o tipo de raça, mas também acho que a própria característica do próprio animal. Acho que é bem individual, né? Cada raça demanda um tipo de tosa, né? E aí, a gente, juntamente com os nossos dois groomers aqui, eles vão determinar junto com o pai e com a mãe. Olha, fica legal esse tipo de modelo ou esse. E a gente tem todo um portfólio já online para o próprio papai e a mamãe poder, junto com a gente aqui, a gente coloca um tablet. E esse portfólio, junto com os tutores, a gente determina aí o que vai demandar, que tipo de tosa. E lembrando sempre que nós temos tosas específicas e cada tratamento que é específico para cada pele, para cada pet. E assim, modéstia à parte, nossos tosadores aí, os nossos groomers, eles estão bem preparados, bem antenados, todos com uma ótima formação para poder trazer para Botucatu e região o melhor que tem na parte de estética pet. Bacana. E vou perguntar para vocês aí, né? Que tipo, tem algum tipo de tosa que o pessoal pede mais? Como que é a demanda do pessoal no seu caso? Geralmente, né? Hoje em dia, o que mais se encontra, assim, em pet shop é o shih tzu, né? Vem bastante. E a tosa princess, né? Agora a gente colocamos aí essa tosa frozen, né? Agora para o inverno, para o papai e para a mamãe que quer colocar a roupinha, que não embola o pelo. Mas geralmente é essa, a tosa frozen ou a tosa princess. Legal. E no caso do groomer, como que é esse trabalho, né? De você estar trazendo esse diferencial para Botucatu através aqui do Valentinas. Como que tem sido o resultado, a resposta das pessoas, elas têm gostado. Como que tem sido esse resultado que vocês têm percebido? Eles gostaram bastante. Deu bastante resultado. Eu estou gostando do resultado. Está maravilhoso. Bacana. É algo que realmente, né? As pessoas veem, elas veem que é algo diferente e dessa forma, né? Optam sempre, às vezes, por um estilo, por outro, mas sempre dentro da realidade da pele, né? A raça do animal, então tudo isso. E eu acho que vocês têm aqui, além desse tema que estamos falando hoje, tem toda uma lista de serviços que as pessoas podem se utilizar aqui no Valentinos, é isso? Isso. Um dos procedimentos que é muito buscado aqui no nosso Pet Salon são os cronogramas capilares. Assim como nós, mulheres, adoramos ir ao salão e fazer todo tipo de tratamento, eles também precisam. E aqui no Pet Salon, você encontra um cronograma onde tem, além da cromoterapia, nós temos também uma hidratação a laser, que é um aparelho específico para a selagem dessa cutícula, né? Para poder deixar esse pelo mais brilhante, mais hidratado. Trabalhamos com reconstrução de fios, blindagem de fios, nutrição. Enfim, gente, tem tanta coisa legal. E lá no nosso Instagram, nós temos vários portfólios lá, tanto desses modelos, né? Como a nossa gruma, Michelle, ela especificou a tosa Frozen. E a Princess está sendo o nosso carro-chefe. O pessoal veio da região, né? Para poder também fazer esse modelo de tosa que realmente está bem diferenciado. Outra coisa que as pessoas podem perguntar também, Sandra, é com relação a pacotes. Eles são atrativos? As pessoas podem optar por um pacote mais básico, outro mais aperfeiçoado? Como que funciona isso, né? Eu acho que daí o orçamento e valores é para cada caso. Mas o que a gente pode passar de ideia para as pessoas? Hoje o nosso carro-chefe é o nosso pacote Brose. Ele, vamos falar que é para um pet até 10 quilos, aí um Shih Tzu, um York, Lhasa, Spitz, enfim, né? Um SRD até 10 quilos. Nós iniciamos o nosso pacote no valor de 160 reais. É um valor aí que tem agradado, né? O nosso bolso aí, né? Dos nossos clientes. E está incluso quatro banhos, quatro cromoterapia, hidratação, tose higiênica, escovação de dente. Aliás, é muito importante. Esse serviço é oferecido e muito bem feito aqui pelos nossos colaboradores. O corte de unha, né? E entre outros. E um outro atrativo que hoje o Valentinas Pet Salum, acredito que é o único também aqui na cidade de Botucatu. Nós temos uma fotógrafa em tempo integral e ela que muda o cenário semanalmente. Ou seja, seu filho veio tomar banho já automaticamente, de graça, sem custo nenhum, já ganha aí uma sessão de fotos totalmente gratuita. Muito bem. Então, a gente tem falado um pouquinho como são vários assuntos, vários temas e vários serviços. E a gente vem falando um pouquinho de cada um. Eu acho que assim as pessoas vão se conectando, né? Com os serviços, a qualidade e também dicas para o seu pet, que também é muito importante. Sandra, gostaria de agradecer e que você deixe os contatos aí pro pessoal já procurar o Valentinas e agendar um horário com vocês. Sim, eu que agradeço aí mais uma vez, né? Portas abertas aqui o nosso Pet Salum pra atender cada um de vocês. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Tá lá como o Valentinas Pet Store. E pelo WhatsApp, 14996393341. E mais uma vez lembrando, 10% de desconto e uma hidratação. É isso aí, então. Essas informações que tínhamos aqui diretamente de Valentinas Pet Store. Um abraço a todos. Até mais. E aí E aí Vamos lá.